Hora do recado do telespectador. Dá tempo, meu diretor? Sim, quanto tempo, meu diretor? Fala sim. Boa tarde, Nico. Mando um feliz aniversário para o meu esposo, Fábio. Sou a Marisete Teflotone. Minas Gerais, sou sua fã. Parabéns pelo programa. Seu programa é nota mil. Ô, Marisete! Tá aí seu esposo, Fábio. É galo doido, né, Lamoniel? Tá com esperança. Você falou que o Atlético vai ganhar, ué. Um dos Atlético vai ganhar. Um dos dois. Próxima. Boa tarde, Nico. Passei o final de semana em Guarapari com minha namorada. Aí sim, Guarapari. É brincadeira. Helene Cristina. Somos seus fãs. Anderson Fernandes do Iguaçu e Patinga. Beijo pra você, Anderson. Beijo pra sua namorada, Helene Cristina. Viva Guarapari. Eu não tenho inveja, não. Vai chegar as minhas veias. Próxima. Boa tarde, Nico. Aí, ó. Deus me presenteia todas as manhãs com essa bela vista em Lajinha, Minas Gerais. Estou sempre ligado nesse programa que é show. Essa ficou bruta, hein? Essa tá corridíssima aí, ó. Aí, Marcela. Se vira, minha filha. É o Oséias. Beijo pra Lajinha, Oséias. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Essa é a nossa turma da igreja aqui no Turmalina. Turmalina, querido. Aqui é amigo. Aqui é lá do Carapina. Criado lá. É. Manda um abraço aí. Meu nome é Gabriel. Onde é que você tá aí, Gabriel? Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel, Jarão? Quem tem mais jeito de Gabriel aqui nessa foto lá, maneiro? Esse aqui? Não, ele tem jeito de José Carlos. Quem é, Jarão? O Gabriel aqui nessa foto. Ó o Gabriel, mano. O Jarão disse que o Gabriel ou tá em pé ou tá agachado. É isso mesmo. É, Jarão. Você me ajudou bastante. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Sou novato aqui no seu programa. Seja bem-vindo, Tapete Vermelho, pra você aqui, ó. E eu já amei os produtores do programa. Ah, mas não pode elogiar os produtores, não. Que ciumeiro dos infernos. Elogiei a produção pra reportagem aqui. Lá vem o outro. Chegou agora, já tá querendo elogio. Ah, Jesus. Mas os produtores são bons mesmo. Viva o Arlen Sobrinho. Viva a Dani Werneck. Manda um abraço pra minha irmã Isadora. Ela tem dois anos. Foi um prazer te conhecer, Nico. Prazer todo meu. Não me abandone, hein. Hehehe.